Música O diretor-geral do TRE Catarinense, acompanhado do secretário de administração e orçamento, visitou os municípios de Blumenau e Joinville na última quinta-feira. Em pauta, assuntos relacionados à biometria. Em Blumenau, eles se reuniram com servidores para discutir maneiras de incentivar o comparecimento do eleitor aos postos de atendimento. O município tem recebido em média 650 eleitores ao dia, quando a capacidade é de até 910 atendimentos. Apesar do prazo se estender até março de 2016, é interessante que o eleitor compareça o quanto antes, no sentido de não formar fila no final do recadastramento. Estamos oferecendo um amplo espaço com conforto e comodidade de atendimento ao eleitor. Após as 17 horas, tem caído significativamente o comparecimento do eleitor. Então, a dica da justiça eleitoral é que o eleitor compareça após as 17 horas, que ele vai ser melhor atendido. E, além disso, é o agendamento eletrônico. Com o agendamento eletrônico, o eleitor pode agendar o seu horário e ser atendido no momento exato do atendimento. Em Joinville, a situação não é muito diferente. Com capacidade para atender 1.400 eleitores ao dia, o comparecimento da população vem ocorrendo abaixo do esperado. Em Joinville, o diretor-geral se reuniu com a diretoria da Associação Empresarial da Cidade e com a juíza coordenadora da biometria no município, para solicitar apoio e firmar parcerias para a biometria na região. Teremos uma importante parceria para o projeto do recadastramento biométrico, especialmente em relação à divulgação, disponibilização de pessoal de apoio e também à orientação dos trabalhadores de Joinville. Em relação à divulgação, a CIGES comprometeu a fornecer material publicitário para a mídia local, assim como a Altidore também. Em relação ao pessoal, teremos um pessoal de apoio na organização de filas, entrega do título eleitoral. Em relação à orientação aos trabalhadores sobre período de atendimento local e documentação necessária. Legenda Adriana Zanotto